Bom dia! Bom dia! Então, a galera tá se perguntando, o que é esse careca aí que tá falando? Rapaz, cadê o Flávio, hein? Não sei. Então, galera, hoje é comigo, comigo! Emerson Rocha na área, então. Vou trazer todas as informações desse bom dia gigante de hoje com todas as informações do nosso Vascão. Primeiro, dá aquela passada. O que aconteceu ontem? Vídeo do Flávio ontem, rapaz. E o Bruno César, hein? Cadê o Bruno César também? O Bruno César até agora não mostrou que veio. Nosso camisa 10. Nada de Bruno César até agora. Ainda falando do vídeo de ontem. Rossi contundido. Rapaz! Sem o Rossi, vai dar B.O. Mas, por enquanto, ele é só dúvida. Vamos ver o que vai acontecer até o sábado. O jogo contra o Grêmio, eu acho que já vai dar a preparação desse jogo. Por falar em jogo, hoje tem jogo clássico. Vasco e Botafogo em São Januário. E o nosso João da Base Escofano está lá. Vai acompanhar esse jogo em São Januário, 3 horas da tarde. Torcedor do Vasco. Entrada liberada. 0800. Então, vai lá participar. 0800. Jogo Vasco e Botafogo em São Januário, 3 horas da tarde. E o canal Atenção Vascaí nos vai acompanhar com o João da Base Escofano. Nosso estagiário vai estar lá acompanhando tudo e trazendo tudo lá no Twitter, no Twitter, no Twitter, no Twitter. E hoje, também, no Twitter. Sabe quem volta pro Rio? Nosso presidente. Alexandre Campello chega hoje no Rio, depois de uma viagem à Europa. Disse que vai trazer algumas coisas de novidade. Será que ele traz o Camisa 9? Será? Não sei. Mas o Camisa 9 a galera está querendo. Vamos ver hoje, mais um pouquinho, mais tarde, nosso vídeo. A gente vai trazer um pouquinho dessas informações que o Alexandre Campello trouxe da Europa pro Vasco da Gama. Será que ele traz o Camisa 9? Não sei. Mas a saga continua. Por falar em Camisa 9, nosso Thales Magno, jogador da base. E a galera do Vasco pedindo a dispensa dele da Sub-17 pra continuar treinando. Porque o Vanderlei conta com ele pros jogos contra o Grêmio. Até porque o Thales Magno tá em boa fase e pode ajudar o Vascão. E pra encerrar, galera, hoje o chinelinho do Flávio. Mas eu tô aqui trazendo todas as informações do Atenção Vascaínos. Eu mando um abraço. Aquele abraço gigante pro torcedor vascaíno. Um abraço gigante. Bom dia, bom trabalho, boa quarta-feira. E eu vou estar aqui, hein? Não manda eu vou estar aqui. Mas eu vou estar aqui também trazendo as informações do nosso Vascão. E aí, gostou do vídeo? Ha! Dá aquele like aqui embaixo bonitinho. Se inscreve no canal. Atenção Vascaíno, a gente tá precisando que você se inscreva. Ha! Não é só assistir não. Se inscreve aqui no canal. Se inscreve no canal. Isso! Participa. Apertou? Se inscreveu? Apertou o sininho? Notificou? Tá aí, galera. É isso aí, Vascão. Então tá beleza, galera. Então, ó, hoje mais tarde, daqui a pouco, um vídeo inédito com todas as informações do Vascão. Quem sabe vamos ter informações do Camisa 9. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho